Vamo que vamo, breco na voz Yeah, yeah, yeah Tá ligado nesse verso tranquilão Esse filme vai ser tipo terror, tipo até premonição Cê tá ligado mano, tipo assim Não é sexta-feira às 13, mas hoje eu me torno até o Halloween Cê tá ligado mano, você é fake Eu vou afogar o Jason, o dredo do Lago Cristalente Cê tá ligado nesse verso, não, isso é fake Vou matando o mano, retorno no morto igual o Kander fake Mando aqui na improvisação É minha primeira vez na central, eu mando top na missão Primeiro começou com os tiros, não tem igual É os tiros da minha parafal Você travou até lá no começo Mas cê sabe que esse daqui é o recomeço Parceiro, agora cê não fode Mano, você até travou por acaso, isso foi Detroit? Não foi Detroit, nesse verso se acostuma É sua primeira vez e pelo visto a última Tá ligado mano, olha só no que eu te faço Você não é um alvo e só pra mim você é um alvo Sou alvo, não vim da Apple Store Eu sou alvo, eu sou alvo Dumbledore Então calma, agora na rima cê se fudeu É uma pena que no R.A.P. cê não comprometeu Cê tá ligado nesse verso, mano, não se aflora Você não Dumbledore, mas eu tiro o verso da cartola Tá ligado mano, olha só isso que eu faço Eu sou tipo Roudini, mágico, faço isso meu palhaço Meu palhaço eu venho sem dó Olha só, matei dois coelhos, não, coelhos numa cara dada só Então se liga que agora eu vou mandando Esse trouxa aqui eu já tô amassando Tá ligado vou chegando na central É a minha primeira vez, já tô amassando esse boçal Então calma meu parceiro que minha rima não é falha MC Novato contra corte de navalha Eu já tô te cortando, já tô te deceprando Então se liga meu parceiro que eu já tô incentivando Essa daqui é a minha rima para a plateia Eu sou o lobo e a plateia é minha alcateia Fora assim, cê tá ligado mano, olha só cê morre hoje Cê tá ligado mano, olha só cê morre hoje Que porra de navalha, eu te corto igual tem King Eu parto igual o Iori, puu Cê tá ligado mano, tipo assim O braico quando em Blas é tipo Sim, salabim Se esse cara aqui é muito aqui ruim Eu vou ganhar do cê mano, de lixo e rim Que lixo e rim, meu verso te desaba Sim, salabim, prazer eu sou, abracadabra Então calma que agora na rima cê se fudeu Sabe que agora quem manda aqui sou eu Não, não, nesse verso tá de toca Você na abracadabra, meu mano, você é fecha essa boca Cê tá ligado mano, olha só cê tô tipo assim Cê tá ligado mano, o braico é tipo Shaolin Não vi do mundo de Shrek, mas agora eu faço urro Eu tô de toca, não tô não mano, cê é mó burro Então calma que agora eu vou mandando a minha rima Você sabe que agora pra nova geração o pai inspira Você não é um burro nesse verso, tá se ouvindo A gente já chegou, esse daqui só tá saindo Cê tá ligado mano, olha só eu tô fluindo Cala a boca MC, você é fraco no gatilho Vocês são os canalhas e eu adoro isso para o ímpar DJ quando você quiser aperta o play Solta nóis, solta nóis E aí família, geral que é a mão pro alto daquele jeito Passando energia pros MC, vamo assim ó, vem comigo Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que isso é beat de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Vem no outro Uh, 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 uh Bata ele carai Bata ele carai É central carai É central carai Vou, 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 vou 3, 2, 1 Então se liga que eu mando novamente aqui na central Terceiro round, de novo amassando o boçal Então calma, parceiro Eu mando, esse é o meu versado Tá muito frio porque eu tô congelado Calma aí meu mano, você não é um bom rapaz É o terceiro round, só pra ver você apanhar mais Cê tá ligado nesse verso tipo assim Eu chego nesse verso mano, só tipo Shaolin Cê é tipo Shaolin, você é ruim Você já teve um começo e hoje vai ter seu fim Então calma, parceiro, que você é um idiota Satisfação é má pra esse MC Chacota Aí mano, qualquer caída pode até ser um tropeço Se eu tenho um fim, todo fim tem um recomeço Cê tá ligado mano, olha só, cê não se espante A vida é como o mundo, igual uma roda gigante Roda gigante, aqui o pai improvisou Você tropeçou no chão, só quem dá não levantou Porque você não consegue se levantar Se liga que esse R.A.P. o pai já vai mandar Aí menor, tenta um pouco enxergar a realidade Eu atropecei, não levantei, eu desliguei a gravidade Cê tá ligado mano, olha só, cê não vem Se eu quiser eu mando ser pra nuvem Terceiro round foi pra conta, agora está na mão de vocês Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima, barulho pro Alves Barulho para Braiko 2 a 1 para Braiko, Braiko está na próxima Faz barulho